Simulando Futebol, apresenta Futebol, apresenta Torne-se uma lenda Oi família, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta depois de duas semanas, e agora com novos episódios inéditos e divertidos. Pegue sua pipoca e assista conosco. Maicon chega na Europa pela primeira vez, ele vai jogar pelo Villareal Clube Espanhol, vamos assistir. Tudo bom, eu vi você jogando pelo Internacional, você é bom, espero que jogue muito aqui e nos ajude. Muito obrigado, eu também já te vi jogar, vou ajudar essa equipe a ganhar títulos. Quer dizer que você é brasileiro? Sim, com muito orgulho. Uma vez eu briguei feio com um brasileiro, mas não acabou bem. O que aconteceu? Você foi preso. Não, é que eu mandei ele para um hospital KKKKK. Então você é um cara bem briguento. Talvez eu seja, ou é só com brasileiros. Maicon quero conversar somente com você, venha. Tudo bem treinador, eu não me importo de começar no banco, com o tempo eu vou conseguir meu lugar no time. Ok, então vamos terminar o treinamento. Estou exausto, aquele cara não gosta de brasileiros, espero que ele goste de mim, mas ele me pareceu com má intenção. Bom, vou descansar, amanhã tem partida. Que lindo estádio, a cidade toda é linda, não vejo a hora de entrar em campo. Que lindo estádio, a cidade toda é linda, não vejo a hora de entrar em campo. Que lindo estádio, a cidade toda é linda, não vejo a hora de entrar em campo. Essa é a minha chance. Essa é a minha partida, está mudando de... Eu vou procurar a vitória. Com tranquilidade ele sai, se atrapalha um pouco. Então o cruzamento meteu para a área, a chance. Exatamente, apita duas, três vezes ali o árbitro. Autoriza o árbitro. Rolou a bola. Começa para você, que é o Globo grande espetáculo. Repito, vamos junto com você em todo o Brasil até a grande final. Segundo tempo. Cara, a marcação cortou bem. Pode bater para o... Uma jogada era bonita, era perfeita, cortou por lá. Então vamos aí nos aproximarmos dos 30 minutos do segundo tempo. E parece que o Juiz passou... Que defesa. Que toque bonito. Tirou na pontinha dos dedos o goleiro. É escanteio. A bola batida para a área. Uma bola passou tirando o tinta. Vou procurar o chato aí. Final do jogo. Gása Grande. Oi Michael, eu vi sua estreia hoje. Eu fui bem. Como sempre Michael, mas você está sabendo da convocação de amanhã da seleção brasileira. Estou sabendo tio, espero que eu seja convocado. Amanhã não vou sair da frente da TV KKK. Atacantes. Neymar do PSG. Vinícius Júnior do Real Madrid. Marcon do Villareal. Caraca, eu fui convocado. Eu vou jogar pela seleção brasileira. Eu vou realizar meu sonho. E aí E aí A Me so mad I've been bad Got coal that Is sitting under my tree I think that my Christmas has died This is not a Christmas This is not a Christmas song Autorizo o ámbito Autorizo o ámbito Beste na bola Se antecipou Muito bem Por lá O zagueirão Bonito toque de bola Que defesa Que toque bonito Tirou na pontinha dos dedos O goleiro Primeiramente na perna esquerda Não tinha ninguém na área Ano o gol Ano o gol Ano o gol Goool Vai ganhando por um azar Bolaço A bola vai correndo Você tá revendo o lance Todo banco de reservas Foi a berada do campo Abraçado Jogador mais estenuado Errou o passo Já vamos aí nos aproximando Dos 30 minutos Cruzamento para a área Bonito toque de bola Foi pra fora Ela passou ali Aponta o cerco de campo Nós voltamos Já já Um show de intervalo Pra você Futebol na Globo Aqui é E autoriza o árbitro E autoriza o árbitro Reconce o jogo No segundo tempo Lance bonito A galera gosta Agora bonito Patrão para o gol Tava na bola Viu que ela ia subindo muito Tentando a jogada Errando o passe Que defesa Que toque bonito Tirando a pontinha Dos dedos Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Acho que foi errado É porque ele acabou fazendo O cruzamento para ele mesmo Para o Júlio Para o Caio Porque ele é o homem O único que fica ali Naquela posição Para o meio da área É todos os outros Faltam pra arrumar A jogada Saiu pra fazer Final de jogo Casa Grande Vamos rever esses lances Enquanto o Casa Grande Foi mais um sonho realizado Espero continuar Realizando meus sonhos Logo na estreia Fiz dois gols É surreal Vou comemorar agora Ha 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal